Bom dia pessoal, então estamos aqui no nosso segundo dia no Parque Nacional do Itatiaia Se você não assistiu o vídeo ainda anterior, vou deixar o card aqui em cima Que é da trilha que a gente fez aqui para o Coutos e Prateleiras Hoje a gente vai fazer o Circuito de Cinco Lagos Tá de novo um céu absolutamente azul, com sol forte Algumas formações de nuvem já mais interessantes do que ontem E vamos tentar explorar aí algumas composições, algumas fotografias Hoje a noite a gente vai acampar aqui no Abrigo Rebouças Então talvez dê pra fazer alguma foto aí já mais do entardecer E umas fotos noturnas, se o céu ajudar E a gente vai se falando aí durante a trilha Bom, a gente ainda tá bem aqui no comecinho da trilha Indo em direção aqui aos Agulhas Negras Pra depois contornar e fazer lá o Circuito dos Lagos Mas logo aqui nesse caminho tá bem bonito assim A gente tem uma vista bem grande aqui pra eles, bem próximo né Pra cá também tem uma vista bem legal que a gente tá até tentando A gente tá pensando em de repente fazer o pôr do sol aqui né É legal porque como a gente vai ficar aqui o dia inteiro E essa é uma trilha que a gente vai e depois a gente vai voltar pelo mesmo caminho A gente consegue já ir planejando algumas fotos que a gente pode fazer à tarde né Mas também a gente não quer ficar muito longe do acampamento Porque senão a gente vai ter que voltar no escuro Mas eu tô fazendo uma foto aqui Porque essas pedras aqui elas estão bem legais né Elas formam uma linha Tem uma pocinha d'água aqui Que também eu sempre gosto de colocar na composição Algum elemento com água assim Acho que fica um elemento interessante aqui no primeiro plano E no fundo lá Esse maciço aqui das agulhas negras Que putz é impressionante assim Estando perto dele aqui É um monumento muito bonito mesmo Então eu vou fazer uma foto aqui Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando Então essa é a composição que eu montei aqui na vertical né Pegando então essa linha de pedras aqui E a montanha lá no fundo tá Pra essa foto então eu vou fazer ela aqui em F11, ISO 100 1 barra 150 segundos de exposição Eu vou fazer focos stacking pra essa foto também Pra garantir Eu vou fazer uma foto com foco aqui nesse primeiro plano Eu acho que não vai precisar não Mas é só por garantia tá E depois eu vou fazer uma foto com o foco lá na montanha E eu tô gostando dessa iluminação que tá nessas pedras né Apesar de a gente tá com o sol bastante forte Algumas sombras bastante duras Ele forma umas luzes e sombras aqui né Que causa uma certa noção de profundidade né Que leva o olhar do espectador pro fundo da foto Então tá ficando interessante Talvez né quando a gente voltar aqui a tarde Eu refaço essa foto com uma outra luz Mas por enquanto acho que esse resultado aqui Ele tá me agradando sim tá Então eu vou fazer o pós-processamento dessa foto aqui Vocês conferem ela logo mais depois do pós-processamento Bom, agora a gente deu uma paradinha aqui Pra apreciar essa vista né Confesso pra vocês que às vezes a gente para é pra fazer foto Mas na verdade é pra descansar Mas a gente tá numa vista bem bonita na verdade Porque lá no fundo né Tem o maciço prateleiras que a gente visitou ontem E agora tem uns pequenos lagos aqui embaixo né E agora entrou uma nuvem na frente Então tá formando umas luzes e sombras aqui Que eu acho que vai ficar legal Eu ainda não me decidi se isso é bom ou se isso é ruim Mas eu tô fotografando mesmo assim de qualquer forma Mas eu acho que dá uma profundidade na cena Eu acho que fica legal né E eu vou fazer essa foto aqui super simples na verdade E eu vou mostrar pra vocês aqui a composição que eu montei Aí pessoal que cena bacana né Essas nuvens entrando aqui E é legal que a gente tá tão alto, tão alto Que lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver Mas tem um monte de nuvem né Elas tão na mesma altura que a gente Então provavelmente se a gente olhar de baixo pra cima Pode ser que aqui em cima esteja nublado né Mas como a gente tá tão alto Aqui pra gente ainda tá um céu azul E deixa eu mostrar a foto que eu tô fazendo aqui Eu coloquei essa composição aqui ó Com essas pedras aqui Guiando meu olhar Lá pro fundo onde tem aqueles lagos né E a pedra do altar aqui em cima Pedra do altar não Não sei se eu tô falando pedra do altar Mas é o prateleiras tá Vou fazer a foto aqui em F11 ISO 100 Isso tá me dando aí 1 barra 50 de exposição Eu coloquei um filtro polarizador lá na frente Tô fazendo várias fotos com o polarizador Mas eu tô esquecendo de falar O polarizador eu tô usando mais pra dar uma Saturada nesse azul do céu Porque ainda a paisagem ela tá muito branca né Então o polarizador ele me ajuda aí A deixar esse céu aí um pouquinho mais azul tá Então eu vou fazer o foco aqui Na minha distância hiperfocal Mais ou menos nessa pedra aqui Que deve tá uns 3 metros de distância de mim E maravilha Agora aquelas nuvens todas Aquela sombra toda já passou Já foi embora Mas eu fiz algumas fotos com a sombra E agora essas fotos sem a sombra E depois eu me decido no computador Qual que eu gosto mais aí Pra fazer o pós-processamento Beleza? E aí como sempre Vocês conferem o resultado dessa foto aí Depois do pós-processamento Galera olha esse visual aqui né As agulhas negras aqui do lado Cara a gente tá passando por vários lugares bem bonitos E eu tô fazendo algumas fotos aí Só que eu não tô parando Não tô tendo tempo de parar Pra mostrar pra vocês aí Todo o processo de composição e tal Então eu vou Se as fotos ficarem legais Eu vou deixar Algumas rolando aí no meio do vídeo Beleza? Vamos continuar a trilha aí Que a gente tem muito chão pela frente ainda Galera Agora a gente fez uma pequena saída da trilha aqui Porque a gente tá indo Pra Pedra do Altar Lá pro Cume Depois a gente vai voltar E continuar a trilha dos cinco lagos né Mas vocês imaginam esse visual aqui ó Imagina a Via Láctea cruzando aqui ao céu Tá certinho o arco dela com o núcleo bem aqui Já pensou? Pois é Isso aqui vai acontecer hoje à noite hein Mas Eu acho que não sou nem louco de vir pra cá De madrugada não Porque Acho que isso vai acontecer Por volta das Onze horas da noite Meia noite É Dá vontade viu Se eu tivesse com mais uns doido aí Acho que eu vinha Mas ele ainda não é doido o suficiente Então vai ficar pra próxima Esse cara ia ficar uma foto Maravilhosa aqui ó Ligando Uma Via Láctea ligando lá O Morro do Couto Com a Pedra do Altar Pena que não vai dar Mas vamos subir aí Que tem chão Galera agora a gente chegou aqui No alto da Pedra do Altar Cara que visual fantástico Daqui de cima É muito bonito E a gente consegue ver Todo o Itatiai aqui né Todos os lugares que a gente passeou ontem e tal Isso que é legal de você fazer Essas trilhas um pouco mais longas né Porque Que nem ontem A gente tava andando lá em cima Na Pedra do Couto A gente contornou Toda essa crista aqui Até a prateleira lá E a gente consegue ver Isso e falar Nossa a gente esteve lá ontem né Isso que é legal E os agulhas negras Sempre acompanhando a gente Aqui em qualquer vista Que a gente tem no parque A gente consegue ver ele E agora a gente tá bem pertinho aqui E é justamente dele Que eu vou fazer Essa primeira foto aqui Do alto da Pedra do Altar É Montei uma composição Aqui de cima E eu vou mostrar pra vocês Aqui a foto Então eu montei Essa composição aqui Tá Posicionei Esse arbusto aqui Na minha diagonal né Tem até umas flores aqui Tá bem interessante E aqui no fundo Os agulhas negras Essa pedrinha aqui Ela é famosa Aqui no parque também Ela se chama Asa de Hermes Tem uma trilha que vai pra lá Mas a gente acabou não indo não E esse céu Ele tá bem mais interessante Hoje né Com essas nuvens Aqui Olha que bonito De repente eu posso tentar Fazer uma foto aqui também Né Só com o morro aqui embaixo E as nuvens lá em cima Porque pô Ficam até uns riscadinhos aqui Né Tá bem legal Acho que vou fazer essa foto aí também É Bom Mas vou fazer essa foto aqui primeiro Então pra essa aqui Eu vou fazer aquela O padrão de sempre né F11 ISO 100 1 barra 50 segundos de exposição Coloquei um filtro polarizador Lá na frente Pra dar uma ajudada Na saturação do céu Fazer meu foco aqui Nesse arbusto aqui né Na minha distância hiperfocal Mais ou menos E boa Olha só Maravilha Agora a gente vai Então Eu vou tentar fazer outras fotos Dessa Tentar uma longa exposição Talvez Porque a gente vai parar aqui Pra comer né E depois a gente vai conhecer Aquela vista de lá Também da pedra do altar E depois a gente vai continuar Aqui a nossa trilha Então por enquanto Vocês conferem o resultado Dessa foto aqui Depois do pós-processamento E a gente se fala já já Música Música Se inscreva no canal 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 Garantindo que eu não vou estourar Nenhuma alta luz lá Porque eu quero recuperar todo esse volume de nuvens Aqui no meu pós-processamento Então eu vou fazer o pós-processamento Dessa foto e vocês conferem ela logo mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, a situação aqui é a seguinte, né? A gente tá quase chegando agora no final da trilha Que é a entrada do parque E a gente já comentado que a gente ia voltar tudo pelo mesmo caminho Mas eu acho que não vai dar tempo Porque já são 4 horas da tarde E a gente não vai conseguir fazer esse percurso todo aí Antes de escurecer Então a gente vai voltar pela estrada mesmo Então a gente vai voltar pela estrada mesmo Que liga a entrada do parque até o abrigo Rebouças Onde a gente tá acampado E é isso, né? Agora, quanto ao pôr do sol Aqui a gente tá em dúvida Porque Deu uma nublada boa, assim, né? Então o horizonte ele tá todo Coberto de nuvens E eu acho que não vai ter pôr do sol Então Aquela luz bacana Igual a gente teve no vídeo de ontem Eu acho que não vai acontecer hoje Então a gente tá vendo aí Se a gente vai fazer fotos de pôr do sol Enquanto isso Eu tô fazendo a última foto dessa trilha aqui Antes de a gente chegar lá no Lá no início do parque Que é toda a serra fina aqui no fundo E, cara Ela tá muito bonita Porque Tá com as nuvens avançando, né? E tá coberto de toda a serra Então essas nuvens aí Tá dando um ar Bem legal aí pra cena E aí aqui na frente tem a A estrada, né? Que dá acesso ao parque Então eu consigo Consigo compor ela como se fosse uma linha guia também E eu acho que vai ficar uma foto interessante Eu vou mostrar pra vocês aqui a composição Olha que vista bacana, hein, pessoal? Então as nuvens avançando aqui Pra serra Tá muito bonito, né? E aí essa foto aqui Que eu tô fazendo com a minha lente 24-105mm Pra fazer uma foto um pouco mais fechada Lá nas montanhas, né? E é uma foto bem simples Na verdade Eu coloquei Essa... Esse caminho da estrada aqui, né? Formando uma linhazinha E é a montanha lá no fundo, né? Simplesmente isso Vou fazer essa foto aqui Em F11, ISO 100 1-100 segundos de exposição 2 segundos de timer E maravilha Essa foto também acho que talvez combine com uma longa exposição Só que tá ventando muito E o único tripé que eu trouxe foi esse aqui O BA-225 da KNF Concept Eu tive que colocar ele na altura máxima dele aqui Pra conseguir pegar essa composição, né? Porque se eu deixar mais baixo aqui Acho que não vai ficar legal E uma longa exposição nesse tripé Com esse vento que tá Não tem nem como Porque ele balança demais Então não vou nem tentar Vou deixar essa foto nessa exposição mais curta mesmo De 1-100 E tá bom demais, tá? Então vocês conferem o resultado dessa foto aqui Depois do pós-processamento E a gente se fala aí logo mais Pessoal, a gente tava voltando aqui agora Pela estradinha até o camping Nossa, que caminho longo Meu Deus do céu E o céu, ele tá ficando muito, muito bonito Embora lá no fundo ainda esteja muito encoberto Então eu não sei se vai ter um pôr-do-sol mesmo Mas aqui em cima tem um monte de nuvem muito legal E acho que eu vou tentar voltar pra aquele primeiro ponto Lá que eu fiz lá de manhã, né? Falei, acho que aqui dá um bom pôr-do-sol e tal Acho que eu vou tentar ir lá Deve dar uns 20 minutos de caminhada do camping Acho que não é tão ruim assim Então eu vou tentar dar uma passada lá E aí vocês vão com a gente Pô galera, eu corri aqui Mas cara, não deu tempo de eu pegar aqueles alto-cúmulos Na composição que eu queria de pôr-do-sol, né? Até porque o sol já até se escondeu Atrás de umas nuvens lá Sei nem se ele vai aparecer Mas os alto-cúmulos eles vieram aqui Agora pra cima do Do Agulhas Negras E aí eu resolvi vir pra aquele lugar Que eu fiz aquela foto no começo do vídeo também, né? Que eu fiz uma foto Na vertical Eu tô fazendo basicamente a mesma composição Só que acho que agora tá ficando mais legal Tanto por causa da luz Mas também por causa dessas nuvens aí No céu, né? Que elas ficam com uns detalhezinhos bem bacanas Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que tá ficando a foto Ó, então é a mesma composição basicamente, né? Com essa linha de pedras aqui no primeiro plano Com agulhas negras lá no fundo Mas aí o detalhe agora São esses alto-cúmulos aqui se formando, né? Agora em cima aqui do Agulhas Negras Antes eles estavam mais pra trás Mas aqui é onde o sol está Aí, putz, já não vai dar pra Nem sei se ele vai aparecer mais Porque tem realmente uma camada muito grossa de nuvens, né? Mas depois eu tento Se aparecer, eu tento fazer outra foto E aqui também Não sei se essas nuvens aqui Elas vão acabar se acendendo aí Mais perto do pôr do sol Porque acho que a luz do sol poente Ela vai ser bloqueada aí Pelas nuvens grossas que tem, né? Mas, de qualquer forma A gente pode Eu vou ficar aqui esperando um tempo E pra essa foto aqui Eu vou fazer ela em F11 ISO 100 1 barra 40 segundos de exposição Super simples E maravilha, tá? Então eu vou fazer o post-proximamento dessa foto aqui Ou se a luz fica melhor Eu mostro pra vocês aí a foto Final dessa composição, beleza? É, galera, mas assim, né? Independente desse pôr do sol acontecer ou não Eu tô muito satisfeito, sabe? Satisfeito de simplesmente Tá aqui na natureza, né? Eu tô sozinho aqui agora Porque a Lina foi tomar banho É, corajosa ela Porque tá um frio aqui Sei lá, deve ter uns 10 graus agora E ela vai tomando banho gelado Confesso pra vocês Que eu acho que eu não vou tomar banho hoje não Mas não me riu, pessoal Pô, porque tá frio mesmo Pra tomar banho gelado Hoje, né? Mas, voltando ao que eu tava falando, cara O legal é você Independente da foto que você tirar Se você pegou a melhor luz ou não O que conta é esse momento Que eu tô, né? Completamente sozinho aqui Em contato com a natureza Com essas montanhas absurdas aqui O sol querendo aparecer Mas meio tímido ainda Mas quem sabe, né? Esperança é a última que morre Eu vou esperar mais um pouquinho aqui E se der A gente pega esse pôr do sol aí E se der A gente pega esse pôr do sol aí E se der